O nome do veículo é a pergunta. Obrigado. Sentado ou só de pé? Boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer tê-lo no Brasil, Fred Hammond, para abençoar as nossas vidas e os nossos músicos cristãos. Eu trabalho com instrumentos musicais, importadoras e equipamentos de som. E queria saber do Fred, o que você achou da passagem de som e de toda a estrutura montada para esse grande evento? Eu acredito que ele não fique em segundo lugar para ninguém. Eu viajei com todo mundo. E a produção aqui é muito boa. Excelente. Obrigado. 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 Obrigado.